Povo Mendense, eu sou um candidato a vereador com o número 13.100, meu nome é Fábio Machado e eu estou apoiando o candidato a prefeito Valdizinho número 55 e tenho a vice, professora Adriana Romano. Eu, como candidato a vereador, eu tenho uma ideia, uma ideia de implementar no antigo Hotel Cristal um museu de fauna e flora e peça arqueológica no município de Mendes. Mas, em 6 de outubro, peço o seu voto, Fábio Machado, número 13.100 e Valdizinho 55. Como vereador, eu vou implementar essa ideia num projeto na Câmara de Vereadores para esse museu funcionar semelhante ao Museu de Tatiaia. Então, eu preciso do seu voto em 6 de outubro. No dia 6 de outubro, eleitores mendenses, eu peço o seu voto para Fábio Machado, professor, 13.100. Neste eu confio, neste eu acredito. Muito obrigado, Álvaro, pela confiança e eu espero fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Até 6 de outubro. Com certeza que sim. Fogo Mendes, Deus abençoe. Vem comigo. Fábio Machado é a nossa voz Trabalha muito por nós Com ele na liderança Temos mais esperança Número 13.100 Vamos juntos mais além Número 15.200